Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vou mostrar pra vocês como eu faço esse tapete aproveitando restinhos de fio de malha. A ideia aqui é aproveitar todos os restinhos do fio de malha, mesmo aqueles que tem espessuras diferentes. Alguns são mais, assim, espessura mais grossa, outros mais finas, outros são bem irregulares. Todos aqueles restinhos que a gente vem juntando e não trabalha com eles. Esse tapetinho é bem fácil de fazer, ele é tramado, ele não é nem tricô e nem crochê. E ele é bem simples mesmo de fazer, a gente faz ele bem rapidinho, viu? Então, antes de eu começar a mostrar como eu fiz, eu quero pedir pra quem não for inscrito pra já se inscrever aqui no canal. E vou pedir também, pra quem puder, pra deixar o seu like aqui no vídeo. Então, vamos lá! Pra fazer esse trabalho, eu vou usar o seguinte material. Eu tenho aqui vários restinhos de fio de malha, eles são de marcas diferentes, então, alguns tem espessuras diferentes, uns são um pouquinho mais finos, outros já é, aqui ó, como esse marrom aqui já é um pouquinho mais grosso, tá? Então, tem espessuras diferentes e cores diferentes. Alguns eu tenho um pouco mais, como esse aqui, outros tem bem pouquinho, como esse verdinho aqui, por exemplo. Então, são vários restos que eu tenho de fio de malha. Eu tenho até mais algumas cores além dessas que eu tô mostrando aqui, tá? Que eu tenho muito restinho mesmo. Aí, eu vou precisar também de um pedaço de papelão. Esse pedaço de papelão tem que ser um pouquinho maior que o tamanho do tapete que eu quero, tá? Porque o tapete fica um pouco menor que ele. E esse papelão aqui, eu posso usar depois pra fazer vários outros tapetes, tá? Então, esse meu aqui, eu até anotei aqui, ó, anotei dos dois lados, mas ele tem 67 centímetros aqui no comprimento e aqui na largura, na altura, no caso, são 45 centímetros, tá? Pode ser de qualquer tamanho, tá? O tamanho que vocês quiserem. Por acaso, se não tiver o tamanho que a pessoa quer, pode pegar um papelão menor, assim, dois pedaços menores, emendar no meio com uma fita, por exemplo. Eu já fiz desse jeito, também deu certo, tá? Então, tem que ser um pouco maior que o tamanho que a pessoa quiser. E o meu tem 45 centímetros por 67, aqui nesse comprimento maior. Além disso, eu vou precisar uma fita métrica, que é só pra fazer umas marcações aqui no tapete. Ou uma régua, no caso, eu não tô usando régua, porque eu não achei a minha, eu usei a fita métrica mesmo. Uma caneta, ou um lápis, também, que é só pra fazer umas marquinhas aqui no papelão, tá? E uma tesoura. E qualquer tipo de fita adesiva. Eu tô usando aqui a fita crepe, pode ser qualquer tipo de fita, tá? Só pra gente colar uma pontinha aqui do fio de male. Também vou precisar de linha e agulha de costura. Então, vamos ver como é feito. Eu vou começar falando aqui do papelão, tá? Esse papelão, então, como eu disse, ele tem que ser um pouco maior do que o tamanho do tapete, porque a gente usa ele como base. A gente vai usar o mesmo papelão pra fazer vários tapetes, tá? Porque ele é só como se fosse o nosso tear. E esse meu aqui, então, ele tem a medida de 45 centímetros, aqui nessa parte mais curta, e a parte maior aqui é 67 centímetros. Na parte maior dele, ó, que é essa aqui em cima e embaixo aqui também, eu preciso fazer umas marquinhas, tá? Eu vou mostrar aqui na parte de baixo. Essa parte aqui que eu vou fazer as marcações é a parte maior, tá? É a parte que tem os 67 centímetros de comprimento, tá? Então, eu marquei com a fita métrica, ou com a régua, no caso. A cada um centímetro e meio, eu fiz um risquinho aqui, ó. Eu vim fazendo alguns risquinhos só pra marcar onde tinha um centímetro e meio. Não precisa ser bem exato, tá? Mas é só pra ter um tamanho aproximado. Um e meio eu coloquei, porque a primeira camada do tapete, eu vou usar aqui um fio que não vai ser tão grosso, que vai ser esse azul aqui, ó. Agora, se por acaso eu usasse um fio bem mais grosso, eu acho que um centímetro e meio ia ficar muito pequeno até. Eu ia colocar dois centímetros, talvez até mais, tá? Aí, depende da espessura do fio que vocês querem usar na primeira camada. Como esse aqui não é muito grosso, ó. Então, eu botei um e meio. Vou mostrar um mais grosso que eu tenho aqui, só pra vocês terem uma noção. Esse aqui, ó. Esse marrom aqui já é bem grosso, tá vendo? Então, se eu fizesse essa distância aqui de um e meio, ó, pra passar ele aqui, ele ia ficar até apertado. Então, eu teria que usar um pouquinho maior o espaço, tá? Aí, eu podia botar dois centímetros ou um pouquinho até mais. Ó, a diferença de um pro outro, ó. O azul é bem mais fininho, tá? Então, a primeira camada eu vou trabalhar com esse azul, que ele é um pouco fino. E eu coloquei um e meio aqui. Então, eu marquei de um em um centímetro e meio. Se um ficar um pouquinho maior ou menor, não tem problema, tá? Não vai dar diferença no tapete depois. Coloquei toda a extensão aqui dessa parte maior, tá? Fiz esses risquinhos. E aqui no último, ó, até nem deu o tamanho certo. Mas não tem problema, porque o último daqui pra cá já vai terminar. Então, não tem problema, tá? Aí, eu fiz a mesma coisa na outra extremidade. Eu vou virar aqui o papel pra vocês verem. Na outra extremidade, eu fiz a mesma coisa. Eu cuidei aqui pro lado que deu pra terminar no menorzinho. Coincidi aqui nas duas pontas, ó. Tá? Então, os menorzinhos, os dois aqui pro final, tá? E aí, eu cortei com a tesoura. Fiz uns cortezinhos. Eu já já vou colocar ele maior aqui, ó. Eu fiz só uns cortezinhos aqui, ó. Esse cortezinho aqui tem mais ou menos dois centímetros aqui, ó. O tamanho dele, tá? Só fiz uns cortezinhos todos eles, esses cortes, tá? Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Naquela primeira que eu tava marcando. Aqui também. Cortei tudo. Já tá tudo cortado, tá? Já tô só mostrando aqui. Tudo cortadinho já. Então, eles ficaram assim, ó. A gente consegue separar aqui, ó. Tá vendo? Ficaram todas separadinhas. Suas partezinhas aqui. Então, o papelão já tá pronto, já tá preparado pra trabalhar agora. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais de longe pra vocês verem. Então, ficou assim, ó. A parte que tem os riscos e os cortes. Ficou toda essa parte de cima. E também toda essa parte aqui de baixo. Agora, eu vou começar, então, a montar o tapete. Pra fazer a primeira camada, então, eu vou precisar passar o fio assim, ó. Em todos esses risquinhos que eu fiz agora, tá? Esses cortezinhos. E eu escolhi esse azul, então, que não é tão grosso. Caso o resto que a pessoa tenha não seja suficiente pra passar em todo, pode, por exemplo, pegar até uma cor diferente, mas que tenha uma espessura parecida, tá? Com a que tiver usando. Pega assim, ó. Por exemplo, terminou o fio, pega um outro de outra cor, como esse aqui, ó. Junta as duas pontinhas e costura aqui. Dá uns pontinhos aqui com a agulha de costura mesmo, normal. Com linha e agulha de costura normal, tá? Aí, eu só costuro as duas pontinhas, emenda e segue normalmente trabalhando, tá? Caso não dê a quantidade de fio suficiente. Mas, eu acho que esse azul aqui vai até sobrar, tá? Vou fazer com azul, então, a primeira camada. Ó, pra começar, eu vou pegar uma pontinha aqui pra deixar sobrando. Eu vou aproximar um pouquinho mais pra ficar mais fácil aqui. Eu venho aqui nesse primeiro cortezinho que eu tenho. Pode ser, ia começar na parte de baixo. Eu tô começando na parte de baixo, tá? Mas, quem quiser começar do outro lado ali, dá certo também. Fica igual. Ó, passei o fio aqui no primeiro. Aí, essa partezinha aqui, eu venho aqui do lado avesso. Isso aqui era uma caixa de uma churrasqueira, ó, que eu tava usando. Aí, eu pego um pedacinho da fita aqui. E eu vou prender só pra garantir que ela não vai ficar soltando. Só colar um pedacinho de fita, isso aqui depois a gente vai tirar fora, tá? Só pra firmar. Colei aqui, tá? Do lado, seria o lado de baixo, o lado avesso dele. Avesso do papelão, né? O avesso do tapete fica aqui pra cima também. Agora, o que que eu vou fazer? O fio que tá aqui, eu vou passar lá em cima. Nessa partezinha aqui de cima, ó. Ó, vou pegar aqui e botar aqui perto. Estico, passo aqui. Ó, e sai aqui no outro. Atrás ficou assim, ó. Aí, eu venho, passo aqui embaixo. Venho no próximo aqui e faço a mesma coisa. Ó, passa por aqui e sai no próximo cortezinho que eu fiz, ó. Embaixo, fica a mesma coisa. Aí, eu vou indo e vou passando em toda a extensão. Ó, só passo aqui. E sai aqui atrás. Aí, a parte de trás vai ficando assim, ó. Onde eu passei. Vem aqui, passo no de baixo. Ó, venho sempre no próximo, tá? Onde não tem fio. Ó, sai no outro do lado. Vai lá. Então, eu vou fazer isso até a extensão completa do meu papelão. Tem que cuidar pra não esticar demais. E também não deixar sobrando demais aqui. Porque depois ele pode ficar meio que enrugando, tá? Vou passar aqui todo, então. E a gente já continua. Ó, passei em toda a extensão. Então, ficou assim. Aí, essa pontinha aqui agora, eu vou cortar. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, ó. Vou virar. Venho aqui do avesso. Do lado de trás do papelão, no caso. Pego um pedacinho da fita crepe, ou da qualquer fita que eu tiver pra usar. E colo aqui, ó. Tá? Isso aqui depois a gente tira. Agora, eu já posso desvirar. Então, a parte da primeira camada ficou assim. Tá certo? Agora, eu vou começar a fazer a camada que é tramada aqui nesses fios. Eu vou pegar esse aqui, que é um rosa, primeiro. Aí, eu tenho que deixar um pedaço maior, porque depois eu vou fazer a franja aqui na ponta, tá? Então, tem que ser um pouco maior. E caso os pedaços, assim, fiquem com franjas irregulares, não tem problema, tá? Porque depois a gente vai emparelhar a franja no final. Eu corto o pedaço, então, um pouco maior do que a extensão do papelão. Eu tô deixando aqui, tentar deixar praticamente, assim, um palmo, ó. Pra cada lado. Porque depois ele já diminui um pouco e tem uns que são mais elásticos, outros não. E a gente nunca sabe. Então, eu gosto de deixar um pouquinho maior, assim, na ponta. Aí, primeiro, eu cortei só um fio. Que se ele der certo, eu posso usar até como referência e cortar todos os outros logo antes de passar. Então, agora, eu vou passar esse fio aqui primeiro. Pra passar o fio, eu gosto de passar um aqui e depois eu já faço um igual na parte de cima. Eu vou fazer alguns aqui e depois a gente repete lá em cima pra vocês verem. Então, eu peguei o rosa. Eu posso... Eu preciso passar assim, ó. Eu gosto de começar pelo de baixo, ó. Passei por baixo do azul e o outro por cima do azul. Um por baixo do azul, um por cima do azul. Vai intercalando, ó. Até o final, ó. Um por baixo e um por cima. Um por baixo e um por cima. O tempo inteiro, ó. Até chegar lá no final. Até eu passar em toda a extensão. E eu vou puxando aqui pra ir ajustando. Deixar um pedaço aqui que seria a franja, tá? E se eu achar que ficou muito grande esse aqui, eu já sei que eu posso cortar um pouquinho menor depois. Ó, é sempre um por baixo e um por cima. Eu vou puxando ele aqui pra baixo, ó. Pra ir ajustando, tá? Ó, esse rosa aqui, ele até sobrou bastante, ó. Poderia ter cortado menos. Sobrou bastante dos dois lados, tá? Também vai depender do tamanho que eu quero deixar a franja depois. Então, agora, eu vou pegar uma outra cor. Vou pegar o azul. Esse aqui que é um azul marinho. Aí, o que que eu gosto de fazer depois? A cor que eu coloquei aqui, eu já gosto em seguida de botar aqui em cima. Porque aí, eu já passar aqui, ó. Porque aí vai ficando o desenho mais simétrico. Ó, eu comecei com rosa aqui e rosa lá. Se eu não tiver a quantidade suficiente de rosa, por exemplo, lá eu posso usar uma cor parecida, assim, um vermelho, já que aqui é um rosa pink. Pra o desenho não ficar, assim, tão irregular, né? Mas se não tiver, dá pra ser também cada tira de uma cor. Também fica bem bonito, né? Porque o objetivo aqui é aproveitar os restos. Todos os restinhos que a gente tem em casa. Aí, as franjas aqui, ó, não tem... A pessoa não precisa ter medo, assim, de... Ah, ficou uma maior, uma menor. Porque depois a gente faz uma finalização aqui e corta tudo do mesmo tamanho. Agora, eu vou começar aqui a segunda tira. Que é do azul marinho, então. Aqui tem uma diferença, ó. A primeira eu comecei passando por baixo desse azul claro. E a próxima foi por cima. Essa aqui tem que ser ao contrário. Sempre a próxima tem que ser ao contrário da anterior. Pra ficar tramado. Então, essa aqui eu passei por baixo. Essa aqui eu tenho que passar por cima. E a segunda, então, que foi por cima, eu passo por baixo, ó. Tem que ser sempre ao contrário da que foi passada antes. Ó, essa aqui. Aqui foi passado por cima. Então, aqui tem que ser por baixo. Tá? Essa aqui, por exemplo, ó. Passei aqui por baixo do fio. Aqui ela tem que ser por cima. Do fio da primeira camada. E assim eu vou indo, então. Até o final de novo. Ó, já passei todo. Agora eu venho puxando sempre pra baixo aqui. Pra ele ficar todo juntinho. Ó, agora eu fiz essas duas tiras aqui. Eu vou fazer mais uma ainda. E depois eu vou mostrar o outro lado, então. Então, eu vou pegar aqui um rosa um pouco mais claro que eu tenho. Então, o início aqui, ó. Tem que ser sempre ao contrário da anterior. Essa aqui, a anterior, que é azul marinho. Eu passei por cima desse azul aqui da base. Então, essa tem que ser por baixo. Sempre ao contrário da anterior. E os fios aqui, que a gente vai passando. Eu vou usar aqui. Fica bem mais bonito se as espessuras forem parecidas, né? Eu fazia um tapete só com o resto de fio mais grosso. Só com o resto de fio mais fino. Mas aqui eu vou usar todos que eu tenho aqui, tá? Tem alguns que tem espessura um pouquinho maior. E outros um pouquinho mais fina. Esse rosinha aqui, por exemplo, é um pouquinho mais fino que os anteriores. Não é muito, mas é um pouquinho mais fino. Aqui, então, ó. Eu vou sempre passando ao contrário, tá? Ao contrário da azul marinho, então, que era anterior. Aqui a azul marinho passou por baixo dessa tira aqui, por exemplo. Aqui o rosa já passou por cima, tá? Tem sempre que ser ao contrário da anterior. Vou passar aqui, então, até o finalzinho. Passei esse rosinha claro aqui, então. Agora, só puxar pra baixo, como sempre. E agora eu já tenho três tiras aqui, então, né? Essa rosa pink, o azul marinho e o rosa claro. E eu vou fazer essa repetição agora aqui na parte de cima. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Vou fazer a mesma repetição que eu fiz pra cá, ó. Eu vou fazer aqui em cima. Primeiro o rosa pink, o azul escuro e o rosa claro depois. Porque aí o desenho vai ficando mais simétrico. E como eu falei, caso o restinho de lã não seja suficiente, nem pra fazer a tira, também dá pra... A mesma coisa que eu falei aqui antes, ó. Pode costurar as duas pontinhas, né? Ficar uma tira a metade de cada cor. Não tem problema, tá? E também, se não tiver as tiras iguais pra fazer em cima e embaixo, procurar fazer, nem que seja de uma cor bem diferente, mas ir fazendo sempre um pouco aqui embaixo, né? No caso. E um pouco aqui na parte de cima. Porque aí ele vai ajustando no meio, assim. Se não, a gente vai tecendo, ele vai meio que afunilando aqui, ó. E fica mais largo pra lá. Assim, ele fica aqui no meio, tá? Essa diferença. E aí, ela fica mais imperceptível. Tá certo? Vou começar a repetir aqui, então, essas três cores. Ó, eu fiz a mesma coisa, então, aqui em cima. Sempre alternando. Se a primeira eu comecei aqui passar por baixo, ó. A segunda já é por cima, tá? E assim por diante. Sempre a próxima tira que eu passar, eu vou tramando ao contrário da anterior, né? Aí vai puxando assim também. E agora eu tenho a mesma coisa aqui em cima e embaixo, ó. Uma rosa pink, um azul marinho e um rosa claro. E aqui também, ó. Começando de cima pra baixo, rosa pink, azul marinho e rosa claro. Então, o rosa claro ficou pra parte central, né? Nas duas extremidades. Eu agora vou tramar mais algumas tiras, mas eu vou fazendo sempre assim, ó. Passo algumas aqui embaixo, umas duas, três, quatro aqui. E depois a mesma quantidade aqui em cima, tá? Pra ele ir afunilando só no meio, tá? Sobrando no meio. Que aí ele fica mais simétrico assim. Vou passar, então, mais algumas. E já volto pra mostrar como tá ficando. E depois eu continuo, então. Eu continuei aqui, ó. Passei mais algumas tiras. Tanto em cima como embaixo. Na mesma sequência, ó. Então, já tá ficando assim. Então, eu fui alternando as cores da mesma forma que eu fui indo daqui pra... De baixo aqui pra cima. Eu vim vindo de cima pra baixo na mesma sequência. Então, eu vou continuar. Vou fazer agora até preencher quase todo. Quando estiver bem aqui no finalzinho, aí eu volto pra continuar aqui e mostrar pra vocês. Mas é sempre seguir a mesma lógica, tá? Sempre aqui a tira. Passar ao contrário da anterior. Se eu comecei a passar por baixo, a próxima já eu começo a passar por cima. E assim por diante. De cima pra baixo também é a mesma coisa. E as cores, eu tô seguindo a lógica de usar a mesma cor. Assim que eu uso de baixo pra cima, eu uso de cima pra baixo também. Vou, então, fazer mais um pedaço. Quando estiver quase no finalzinho, eu tô aqui de volta. Eu já preenchi quase todo o meu tapete e sobrou aqui no meio, ó, só um espacinho bem fininho. Então, eu vou pegar uma tira aqui que vai ser a última e vou passar agora ela aqui no meio. Aqui, se, por exemplo, o espaço ficar um pouquinho maior, dá pra passar até um fio duplo, tá? Pegar duas tiras, assim, de fio de malha e passar juntas também. Tá? Vou continuar aqui, então. Vou passar essa última tirinha aqui que é a que falta pra completar o meu tapete. Agora que meu tapete já tá todo preenchido, eu vou começar a fazer o acabamento. Eu primeiro vou chegar aqui nos cantinhos, ó. Eu tenho que ver a primeira tira da primeira camada, ó, que era esse azul com a primeira que eu passei aqui tramando. E eu vou passar a agulha aqui por trás, ó. Peguei a agulha de costura com a linha e eu vou passar a agulha, então, começando aqui por trás, ó, fez um nozinho na ponta, né? Eu vou dar vários pontinhos no mesmo lugar aqui na primeira, tá? Eu vou repetir isso em todos os quatro cantos. Ó, já costurei bem, então, esse aqui, que foi o primeiro, né? Que é a primeira tira que eu passei com a primeira da primeira camada. As duas já estão bem firmes. Agora eu já posso cortar essa linha de costura aqui. E eu vou repetir isso, então, nos quatro cantos, tá? Em todos os outros cantos. Eu já repeti agora a costura em todos os cantos. Então, os cantinhos agora já estão bem firmes. Já arrematei bem a costura pra ela não ter perigo de soltar essa partezinha dos cantos, tá? Agora eu vou virar e eu vou cortar aquelas partezinhas que estão do avesso que eu tinha prendido com a fita, ó. Eu posso chegar aqui bem no cantinho e cortar aqui. Corto desse lado e vou cortar lá do outro lado também. Agora aqui eu tenho algumas opções de acabamento antes de cortar as franjas todas do mesmo tamanho. A que eu gosto mais que é a que eu vou fazer eu vou fazendo uma costurinha à mão em um por um aqui, ó. Costurando cada um. Vou aproximar um pouquinho pra mostrar melhor. Assim, ó. Costuro cada tira nessa primeira só na primeira, tá? Na primeira tira que eu passei da primeira camada. Eu faço isso desse lado e lá no outro lado também onde tem a parte da franja, né? Onde vai ficar a franja. Eu costuro uma por uma à mão. Pode ser uma costurinha bem simples nem que seja só um pontinho, tá? Mas arrematar bem nos cantos e nas pontas também pra não soltar. Eu gosto de fazer essa costurinha à mão. A outra opção, ó. Vou costurando um por um e colocando exatamente onde eu quero que ele fique. Eu gosto mais dessa porque eu acho que fica mais certinho. E os tapetes que eu faço aqui pra casa eu sempre faço assim. E nunca soltou. Pelo menos até hoje os que eu tenho nunca soltaram. tá? Mas tem que ser uma costurinha embora simples vai dando um pontinho assim em cada um ela fica firme porque tem que ficar bem arrematada, tá? Ó. Só vou colocando cada um certinho no lugar que tem que ficar. E aí elas ficam aqui bem retinhas. Isso vai ser só na primeira tira de cada um dos lados, tá? Cada uma das pontas, tá? Essa parte aqui que tá presa no papelão não precisa fazer. A outra opção é fazer essa mesma coisa com máquina de costura também dá pra fazer. Se tiver uma máquina que passa esse que fica meio grossinho, né? Fazer isso na máquina de costura. E a outra opção que tem muita gente que gosta também dá pra alinhavar pra ficar no lugar ou não mas tem gente que faz os nozinhos. Os nozinhos são assim, ó. Eu pego um fio que passou por cima e um por baixo pego juntos e eu faço um nó assim. Vou fazer um aqui e depois eu vou tirar porque eu vou fazer a costura que é a que eu gosto mais aqui pra casa. Esse tapetinho é aqui pra minha casa então eu prefiro assim, ó. Fiz um nó dessa forma e ele fica assim. Aí eu vou fazendo vários nozinhos, ó. Sempre pegando de dois em dois. Fazer mais um aqui, ó. Só que não pode ser aquele nó que a gente amarra assim, ó. ele fica não fica direito. Tem que ser esse tipo de nó aqui que eu mostrei antes. Ó, pegando de dois em dois assim, ó. Pega os dois juntos e faz um nó assim. Ó, posso fazer os nozinhos em toda a extensão também. Eu não gosto muito que eu acho que solta um pouco assim, ó. Não fica bem firme no lugar. Mas tem muita gente que usa essa opção também, tá? Eu vou desmanchar aqui e vou fazer essa opção da costura que eu mostrei pra vocês. E depois de costurado então eu já posso ou depois de dar os nós, né. Eu prefiro fazer primeiro porque aí a gente já vê exatamente o tamanho que a gente quer depois a franja. Tá? Vou desmanchar aqui esses nós e vou fazer essa costura então que eu falei pra vocês. No meu caso eu vou fazer a mão. Ah, e essa questão dos nós aqui no meu caso deu uma quantidade ímpar de tiras, tá? Eu contei o total de tiras que eu tenho aqui são setenta e nove. Ó, então essa do meio aqui eu vou ter que dar um jeito de cortar ela no meio aqui, ó pra amarrar aqui com duas pontas, tá? Cortar só a pontinha que seja pra conseguir amarrar. Tá bom? Eu já fiz uma costurinha aqui então a mão só nessas partes aqui em que vai ficar a franja, tá? Essa parte aqui como eu falei não precisa de costura. Então são só esses dois lados esse lado e o outro lado onde tem a franja. E aqui, ó só mostrar, ó se olhar fica bem preso, ó tem que costurar esse fio azul que passou aqui por baixo em todas as pontas que estão chegando aqui e sempre observando que elas têm que ficar no mesmo sentido que elas vieram, ó fica uma por cima e uma por baixo uma por cima uma por baixo essa marrom aqui, ó essa outra por cima aí tem uma azul aqui que ficou por baixo e aqui dá pra ver bem, ó que são restos, né? que as espessuras são bem diferentes, ó marrom bem largo esse outro azulzinho aqui, o verde finos, ó tem fio de malha de tudo quanto a espessura então já estão todas costuradas e uma observação na costura toda vez que acabar a minha linha ou que eu for começar um pedaço novo sempre no primeiro que eu for costurar eu tenho que dar vários pontos assim como eu costurei esses dos cantos, né? vários pontos no início aí os outros podem ter pelo menos um ponto em cada um, né? mas sempre costurando o fio que passou na primeira camada com esses que vieram sendo tramados então todos estão costurados aqui, ó se você olhar esse aqui tá costurado esse aqui tá costurado ó tá? aqui pode ter só um ponto mas aí toda vez que eu começar vários pontos no mesmo lugar pra garantir que não vai soltar e depois acabou a minha linha vamos dizer acabou aqui nesse vários pontos também no mesmo lugar pra garantir que não solte aí eu começo um novo vários pontos depois eu posso ir dando um pontinho em cada um que seja pra prender todos acabou a linha de novo vários pontos no mesmo lugar tá? então fiz a costura agora eu posso cortar a franja agora ou deixar pra cortar depois de soltar eu vou soltar aqui primeiro pra vocês verem como eu solto aqui do papelão, ó pra soltar do papelão eu só vou tirando aqui ó as alcinhas que estão aqui presas, ó só soltando solto todinhas elas desses dois lados que elas estão presas que foi a parte de cima e a parte de baixo aqui do do teare ah, e uma coisa que eu esqueci de mostrar não sei se vai dar pra ver direito aqui que ele fica assim ó, o papelão quando esse aqui eu usei um papelão mais fino ó, ele fica meio curvo ó depois de já estar todo tramado ele fica um pouquinho curvo mas é assim mesmo é que o papelão vai entortando porque era muito fino, né se for um papelão bem grosso já não entorta tanto assim mas é assim mesmo, tá não precisa ninguém se assustar que é desse jeito mesmo então vou continuar soltando aqui vou soltar todinhos ó, a gente vai soltando depois vai dando uma puxadinha assim pra ela ajustar aqui do lado aí ela já vai se ajustando vou acabar de soltar aqui eu já mostro direitinho ó, já soltei todinho do papelão então logo que a gente solta ele fica meio solto assim, ó então agora eu vou puxando nesse sentido ó, que ele vai se ajustando porque tem uns fios que ficaram bem apertados aqui no meio sempre fica a gente só vai puxando um pouquinho assim pra ajustar ela já pega a forma direitinho ó, só puxar um pouquinho aí já fica assim, ó vou mostrar aqui do lado ó, já fica bem certinho, tá você tem que cuidar sempre pra não deixar muito folgado, né porque se a gente deixa muito espaço entre eles aqui, ó por isso que eu gosto sempre de ir fazendo e puxando eles, né pros lados assim pra deixar bem apertadinho aí só vai ajustando aqui que ele já já vai pegar o formato certinho agora se a pessoa quiser ainda pode fazer aqueles nozinhos de dois em dois que eu mostrei pra dar mais um acabamento fica mais firme ainda o meu eu sempre deixo assim eu já sou acostumada a usar desse jeito o tapete aqui em casa então eu gosto de deixar assim eu vou só emparelhar a franja agora só pegar a tesoura e emparelhar posso deixar do tamanho que eu quero aí vai do gosto de cada pessoa quem gosta da franja mais comprida ou mais curtinha aí fica do gosto de cada um então vou cortar aqui vou emparelhar dos dois lados e aí eu já mostro pronto como é que fica já terminei o corte da franja então meu tapetinho agora já tá pronto as medidas do tapete depois de pronto ficaram as seguintes eu contando aqui a largura ficou 34 centímetros tá e o comprimento sem as franjas 53 centímetros tá sem as franjas as franjas aqui como eu deixei um pouquinho maior com franja se eu contar com a franja ficou 69 centímetros tá quase 70 tá bom aí só que a franja já é conforme a gente vai deixando pros lados né parte do tear mesmo vinha até aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia pra aproveitar os restinhos de fio de malha então pessoal não esqueçam de se inscrever aqui no canal se não forem inscritos e também não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo até a próxima tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma